A bola do mundo, regra e compasso, o mundo caminha, passou a passou, se você vacila, é um abraço, é um abraço, a bola do mundo, regra e compasso, se você caminha, eu e o parceiro me quimba, mandando aqui na rima, vou improvisar com a minha, então seguindo a sina, eu tô na adrenalina, então confirma a rima, tá os mano, as mina, eu tô no desbaratina, tá nóis aqui na sintonia, na rua com os louco, eu vou firmando que eu me quimba, fazendo no pit, é nóis aqui, pra firmar, pra rimar no jogo, é mista, pump, kill, então vai nessa e acredite, é tá ligado, os mano no improvisado, fazendo rap embolado, com o beat chapado, tá nóis aqui, passa a ponta, deu dois, agora eu faço o beat, bota você na rima, pois, pula do mundo, regra e compasso, o mundo caminha, passo a passo, se você vacila, vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço, a bola, a bola, da mão, da mão, da, regra e compasso, passo ao mundo, caminha, minha, passou a passo, se você vacila, vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço, eu tô, eu tô pra te dizer, puta clima, Mal, mal, mal no ar Vinge é meu amigo, siga o sistema Máximo respeito então, aí é o esquema As ruas então, viemos né não Mão sacrifício então fazer o movimento Hip Hop, sobe, sobe, sobe Quem tem talento, puro coração então É o proveito A bola do mundo, regra e compasso O mundo caminha, passo a passo Se você vacila, caiu na laça Ficou para trás mano, aquele abraço Verdade, respeito máximo Jamão, jamão, pua